Quando eu era criancinha Três anos muito teria O brinquedo eu escondei Amanheci no meu dia Batei sempre atrás da porta Onde ela se encontria Mamãe era divertida Comigo se distraía Por todo canto da casa Correndo eu a procurava Às vezes pertinho dela Passava e não se enxergava Cansava de procurar Aborrecia e chorava Mamãe vinha a gargalhão E com beijos me agradava Quando eu fiz o doando Lembro bem do que passou Mamãe foi pra sua casa E lá não se levantou Minha casa enchido de gente Lembro que o papai chorou Mamãe se escondeu de mim Nunca mais ela voltou Nunca mais ela voltou Eu fui por toda parte Até mesmo atrás da porta Meu papai chorando dizia Mamãe vinha a nova porta O brinquedo me escondeu Francamente até me revolta Quando cresci e senti Que mamãe já estava morta Eu fui por toda parte Agora eu fui por toda parte Até mesmo